O que é o plano astral, viagem astral e fé? Quando realizamos um ritual para determinado fim, ele se reflete sempre em que? Em outros planos. O plano astral é o plano onde remete primeiramente o que as coisas acontecem. Funciona mais ou menos assim. O que eu estou vivendo aqui hoje, eu já vivi isso há alguns meses em outro plano. É exatamente o plano que a gente tem que se coadunar para quê? Para tornar a nossa realidade mais forte, mais intensa. Até mesmo porque esse plano é muito parecido com o nosso. É um plano onde a realidade está mais próxima. O plano astral consiste no mundo que se adapta ao nosso corpo astral e ao nosso corpo físico. Se você for fazer uma magia ou um encantamento para alternar algum tipo de realidade física, isso primeiro tem que acontecer no plano astral. Viagem astral. Sabemos que somos capazes, obviamente, pois já experimentamos, mas não sabemos controlar, não é isso? Quem já nunca teve aquela sensação, não é todo mundo, tudo bem, mas quem já não teve aquela sensação de estar deitado, acordado e de repente dar uma viajada? Isso eu ouço isso muito todos os dias. É exatamente o que é viagem astral. Na hora em que a nossa mente se desliga do corpo, obviamente, na hora de dormir, o que acontece? O nosso perispírito tem o dom de viajar, de penetrar novos planos. E é muito interessante, por quê? Se algo está para acontecer aqui, ele já, como eu já lhes disse, ele acontece primeiro no outro plano. Aí você vai me dizer assim, então eu não posso mudar a minha realidade. Pode sim, através de bons atos, bons pensamentos, através de uma bem-querência entre as pessoas. E eu acho legal o seguinte, se a gente mentalizar o nosso desejo com o maior número de sensações possíveis, a grande tendência é que esse desejo se concretize. Obviamente, a gente não está aqui falando de pedir o impossível, mas desde o momento em que você fixa a sua mente em eu sou, eu quero, eu posso e realizo, A realidade do plano astral vai se abrir para a nossa vida aqui na Terra, nos causando o que? A sensação de portas abertas. Em suma, somos o que pensamos, não é isso? Da mesma forma, se visualizarmos o nosso desejo no plano astral, estaremos construindo a nossa realidade aqui no plano físico. A mente humana, ela grava e executa tudo aquilo que lhe é enviado, sejam resultados positivos ou negativos, ok? Fé. A fé consiste em convencer a sua mente de que tudo aquilo que você está pensando e pedindo é verdade. A fé é construir realidade melhor no plano astral, acreditando que isso realmente vai fazer a diferença. Chegou o aplicativo da TV Zoom. Com ele você pode assistir a nossa programação ao vivo, acessar notícias, ver e rever seus programas preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da TV Zoom, você pode enviar as suas fotos ou vídeos diretamente do seu celular para a nossa equipe. Baixe agora mesmo, é de graça. Disponível para Android e iOS. É conteúdo 100% Nova Friburgo, na palma da sua mão. Há 49 anos, a Predial Primos é líder em questões imobiliárias na região. E por mais um ano, está em primeiro lugar no programa de qualidade Cliente Satisfeito. A Engie Primos, empresa do grupo, também se destacou em primeiro lugar na pesquisa. 90% dos entrevistados classificaram a qualidade dos nossos serviços entre boa e excelente. A Predial Primos e a Engie Primos dedicam mais esta conquista a toda a equipe que fez e faz parte dessa história. E agradece a você pela confiança. Predial Primos, desde 1966, realizando sonhos. Segundo bloco e como a gente sempre faz, nós vamos pedir o que é um conselho ao oráculo tarô. A Temperança, semana de corrigir as nossas falhas, semana de acreditar no nosso potencial, semana de ir com menos sede ao pote, semana de buscar encontro com o Divino. Vou lhe ser sincero, para trabalho é uma semana de clarear as sensações, é uma semana de que aquilo que estivesse embaixo do tapete venha à tona para resoluções. É simplesmente isso. Nós falamos um pouco de viagem astral, de fé, dessas coisas. Então, hoje, de repente, eu tive um clique assim, eu falei, vou passar uma coisa que é tão básica de se fazer, mas que tem um efeito muito grande. É um ritual de bênção de vela. Bom, para renovar a nossa fé, vez ou outra, eu acho interessante trabalhar com o elemento fogo, que é o que queima e purifica perante o universo, ok? Então, vamos lá. Antes de usar a vela em qualquer situação mágica de pedido, de agradecimento ou afim, mesmo ela sendo comprada ou usada, qual é o grande barato? É você fazer uma breve cerimônia mágica que consiste em, de preferência, essência de sândalo, mas se você não tiver, pode usar uma de sua preferência. Mas o sândalo tem tudo a ver com a espiritualidade. Você vai untar um pouco o seu dedo com o óleo essencial para que a vela seja consagrada e carregada com essa energia mágica. Usando as mãos nuas, esfregue um óleo sobre a cera, começando pelo meio da vela e indo em direção ao topo. É simples de fazer, não é, gente? Molhou a ponta do dedo, chegou aqui no meio da vela, vai até o topo. Dizendo, eu te consagro instrumento da magia, abençoado seja. Feito isso, nós vamos começar novamente pelo meio e agora vamos até o fim da vela, dizendo, A ti atribuo o poder em nome da deusa, que assim seja. Terminou de fazer isso, você vai e acende a sua vela naturalmente. O certo de se trabalhar na magia é exatamente, com a vela é exatamente isso, se chama untar a vela. Além da vela aguentar muito mais tempo acesa, porque no tempo normal uma vela dessa, eu acho que fica de duas a três horas. Vocês vão ver que ela vai levar muito mais tempo e esse ritual de unir o óleo essencial ao fogo vai nos remeter exatamente o quê? A benção divinal. Então, a dica foi dada, usem e abuse. No bom sentido das dicas, agora só não esqueça de uma coisa, para a magia acontecer, você tem que saber pedir. E pedir é o quê? É firmar o seu pensamento e acreditar que os milagres aconteçam, ok? Desejo a todos uma feliz semana e paz profunda. Tchau, tchau.